O processo para o Brasil, diga não a PEC da impunidade, diga não a PEC 37, Ministério Público Brasileiro, está no Congresso Nacional com uma proposta que poderá mudar a nossa Constituição. O processo para o Brasil, diga não a PEC 37, está no Congresso Nacional com uma proposta que poderá mudar a nossa Constituição. A PEC 37 quer retirar os poderes de investigação do Ministério Público e de outras instituições que atuam no Ministério Público e de outras instituições que atuam na PEC 37.